Agora eu vou ter uma história para dividir com vocês, que é uma história de uma capivara que foi atropelada e teve atendimento só 20 horas depois do acidente. Essa história motivou o governo do Estado a criar um padrão de resgate de animais silvestres. Eu, inclusive, acompanhei a história dessa capivara quando eu apresentava o SC no ar. Moisés Stucker trouxe essa história para a gente. Hoje, Cláudia Pleite atualiza as informações. Fala, Cláudia! É, olha, Márcia, foi uma união aí de diversos órgãos que resultou aí nessa portaria de cooperação, viu? A Polícia Militar, a Polícia Ambiental, também o Instituto do Meio Ambiente, o IMA e o Corpo de Bombeiros Militar se uniram, então, para criar essa portaria de cooperação para o resgate de animais silvestres. Agora, a Polícia Militar Ambiental fica responsável pelo resgate de animais silvestres nativo, que será realizado somente após o IMA disponibilizar um local adequado para o encaminhamento dos animais. Então, agora ficou definido dessa forma. Esses animais silvestres vão ser resgatados desde que o IMA tenha um local adequado para o encaminhamento desses animais. Olha só, os animais resgatados que não precisarem de cuidados veterinários deverão ser soltos no ambiente natural da espécie, é claro, né, preferencialmente próximo ao local de resgate e o IMA vai ficar responsável por parcerias, né, credenciamento de hospitais e clínicas veterinárias para o atendimento após o resgate da fauna silvestres. Olha só, os bombeiros militares ficam encarregados pelo resgate dos animais silvestres peçonhentos, como as serpentes, escorpiões e aranhas. Essa portaria a gente fala dela aqui porque a população, né, fica em dúvida. Para quem que eu ligo, né, quando acontece aí de um atropelamento, alguma situação com um animal silvestre ou até mesmo um animal peçonhento? Olha só, em caso de animais silvestres doentes ou feridos, a população pode acionar a Polícia Militar pelo telefone 190 ou pelo aplicativo PMSC Cidadão. Depois disso, a própria PM vai, então, acionar a Polícia Militar Ambiental para realizar esse resgate. Já em ocorrências que envolvam aí animais peçonhentos, continua o Corpo de Bombeiros através do número 193. A população tira essa dúvida, então, a partir de agora. Eu volto contigo. Tá aí, importante informação de serviço que Cláudio divide com a gente. Obrigada, Cláudia Pleit, uma boa noite pra você.